Pedro, por que raios você fica falando sobre Metal Gear? Você fica falando sobre robô gigante, sobre espionagem, sobre joguinhos que você controla um herói contra um robô gigante. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês porque que Metal Gear é tão relevante, tão importante pra indústria, em números, em fatos, em dados, pra vocês entenderem tudo a respeito desse grande jogo. Olha só! Eu acho que ele parece um de um deles. Em caso de que... Hurry up e me sai daqui. Slow down. Não se preocupe. Primeiro, eu quero uma informação sobre os terroristas. Os terroristas? Eles realmente têm a capacidade de lançamento a nuque? O que você está falando? Os terroristas estão afastando o White House. Eles dizem que se não acima de suas demandas, eles vão lançando um arma de nuclear. Meu Deus. É possível? É possível. Eles... Poderiam lançar a nuque. Como eles planejam a lançar? Eu pensava que esse lugar era apenas para manter a desmantelada de guerra. Eles não deveriam ter acesso a uma missão. O que eu estou te dizendo é uma informação clasificada, ok? Nós estamos fazendo exercícios com um novo tipo de arma de experimento. A arma que vai mudar o mundo. O que? A arma com a capacidade de lançar a nuclear ataque de qualquer lugar na face da Terra. A nuclear-equiped, walking battle-tank. Metal Gear... Não pode ser. Você sabia? Metal Gear é um dos mais secretos negros projetos. Como você sabia? O que você sabia isso? Nós tivemos alguns passos de passos no passado. Então é a razão que você está aqui no site de disposição? Por que eu venia para um lugar de Deus-forsão como esse? Eu ouviu que o projeto de Metal Gear foi fechado. O contrário. É crescido em um grande projeto grande entre Arbstech e nós mesmos. Nós vamos usar esse exercício como data rápida e depois para a produção massiva. Esse é Metal Gear Solid de 1998, viu gente? Só para vocês entenderem esse grande game que a gente está mostrando aí na tela para vocês. Mas esse vídeo, esse vídeo é voltado não só para fãs de Metal Gear. Eu quero conversar com o público em geral que gosta de videogames ou que apenas é um curioso a respeito de videogames. Metal Gear é uma franquia de 60 milhões de unidades. Mesmo sendo 60 milhões, eu falo 60 milhões aqui para a indústria dos games. E a gente fala, uau, isso é um grande faturamento. Inclusive Metal Gear Solid 2 de 2001 faturou aí mais de 6, 7 milhões de cópias. O que colocou na frente de muitas produções cinematográficas. O que a gente fala, por exemplo, que games são uma indústria maior do que a do cinema, por exemplo. Vem muito da experiência desse japonês que nasceu em Tóquio e foi criado em Osaka, que é Hideo Kojima. Ele criou a partir de 1987. Ele era um cara que não gostava tanto de videogames. Ele gostava mais de filmes de cinema, de audiovisual. Perdeu o pai muito jovem e consumia também muito conteúdo norte-americano. Isso está muito claro no livro que ele escreve durante a época do desenvolvimento de Death Stranding. Que ele tem influências tanto de Tokusatsu quanto de Super Mario. Quanto de outras coisas que estavam em vigor na época. E a década de 80, gente, de 1987, quando saiu o primeiro Metal Gear para um computador chamado MSX. Ela veio influenciada pelo Pac-Man. Pelo Pac-Man e por jogos que já desafiavam aquela lógica que a gente estava vendo nos fliperamas. Tinha começado também a questão da computação doméstica, que foi muito popularizada pelo Apple II. Mas o fato é que Metal Gear popularizou os jogos dos Stealths. E é uma franquia que existe desde 1987. Ela se torna Metal Gear Solid, com atores profissionais e um ambiente 3D em 1998. Que é esse jogo que eu acabei de mostrar para vocês na tela. E ela é composta por vários games muito relevantes para vocês acompanharem. Em 1987 sai o Metal Gear original para o console MSX. Depois vai ter uma adaptação dele em expansões para outros consoles. O Snake's Revenge e o Metal Gear Solid 2 Solid Snake saem em 1990. Nós temos Metal Gear Solid em 1998. Com os VR Missions que saem em 1999. E o Ghost Babel, que é um jogo para portáteis em 2000. Geração Game Boy, a galera que estava acompanhando. E temos o maior jogo de todos os tempos do Hideo Kojima, que é Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty em 2001. O sucesso não para aí. Kojima torna-se... O jogo é criado na Konami, que é uma das empresas muito conhecidas, Inclusive como concorrente da Electronic Arts contra o FC Sports, antigamente FIFA, né? Eles fizeram o Winning Eleven e o Pro Evolution Soccer. Ele se torna vice-presidente da empresa e cria em 2004 para o Gamecube. Metal Gear Solid The Twin Snakes, que é o remake desse jogo de 1998. E Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que vai ganhar um remake agora só com a Konami, chamado Delta. A produção mobile continua com o Exid em 2004 e em 2005 o Exid 2. A gente também tem aí para o PSP Portable Ops e Portable Ops Plus, 2006 e 2007. Em 2008 nós temos Metal Gear Mobile e Metal Gear Guns of the Patriots, Que é um jogo que critica muito a cultura armamentista que nós vimos justamente ali na franquia Call of Duty, Que dominou justamente o século XXI, né gente? O século XXI. Metal Gear Solid 4 também vai trazer um herói idoso. A gente vai ter aí uma transformação realmente muito interessante do Solid Snake nessa nova versão que a gente acompanha a respeito dele. E é bastante bacana como a saga trata muito a respeito da militarização ocidental. A questão do uso de mercenários depois no Oriente Médio vai virar uma crítica muito forte nesse episódio do jogo. Estava rolando guerra do Afeganistão e do Iraque. E o Kojima, eu tinha escrito inclusive um texto muito importante que eu vou abordar inclusive nesses vídeos especiais que eu vou fazer agora para vocês. Então com uma capa diferente até para a gente poder abordar essas questões mais básicas aqui a respeito de games. A gente vai abordar justamente como através do armamentismo o Hideo Kojima faz críticas ao armamentismo E ele tem um protagonista que é abertamente pacifista que é o Solid Snake. Que é um cara que é criado como um assassino, um homem sanguinário. Mas que ele não vê mais sentido nas guerras por procuração que os Estados Unidos vão fazer no século XXI. Além desses games bem interessantes até 2008. Em 2009 sai Metal Gear Touch. Eles insistem nessa questão do mobile. Metal Gear Peace Walker sai para PSP e depois vai ter muito sucesso no Playstation 4 e Playstation 5. Depois em 2012 nós temos o Snake Eater 3D para 3DS e o Social Ops. Em 2013 nós temos o não tão popular, mas que tem o Raiden, que é o herói do Metal Gear Sword 2. Em Metal Gear Rising Revisions em 2013. Em 2014 temos Ground Zeroes. Em 2015 temos Phantom Pain, que é o último Metal Gear que tem a participação do Hideo Kojima. Tem um jogo bem fraco chamado Metal Gear Survive de 2018. E ainda vai ser lançado agora o Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Metal Gear é um jogo que mudou a minha vida, tá gente? Eu sou um cara que... Inclusive ele traz temas políticos que depois vão ser abordados justamente em outros jogos. Também vai popularizar a questão do gênero Stealth. E a gente vai ver isso bastante em Splinter Cell e em outros jogos. Ele fez muito parte da minha formação justamente porque ele é um jogo que não tem apenas uma camada de compreensão. Você vai avançando e você vai entendendo. E ele traz uma mensagem muito típica entre muitos compositores artistas japoneses. Eu estava vendo a biografia, por exemplo, do Ryuichi Sakamoto, que é um grande compositor que faleceu no ano passado. E os japoneses têm entre si essa questão do trauma da bomba atômica. E o Kojima traz isso justamente também para criticar a cultura ocidental das guerras, da estética hollywoodiana. O Snake, desde o primeiro jogo ele traz Humble. Sobretudo o Humble First Blood, que era crítico da Guerra do Vietnã. Ele traz o Fuga de Nova York, do Kurt Russell. Ao mesmo tempo que ele traz referências até a outras questões. O Big Boss em Peace Walker vai trazer os ideários ali do Caribe e também de Cuba do Che Guevara. Isso também vai ser abordado. Então é um desenvolvedor de jogos que quebra estereótipos e traz ao mesmo tempo a cultura mecha e a cultura de robôs gigantes. Que a gente vê em Gundam Wing. A gente vê em diversos outros animes que depois vão influenciar. Você vai ver essa influência de anime muito mais clara na carreira do Kojima em jogos um pouco fora da franquia Metal Gear. Snatcher, Policenauts e Zone of Enders. Inclusive Snatcher e Policenauts vão revelar o artista que justamente vai fazer todas as ilustrações de Metal Gear. Que é o Yoji Shinkawa. Eu escrevi um texto a respeito das artes dele lá no Drops de Jogos. Mas esse gente é um vídeo basicão pra você entender que raios é Metal Gear. Tô explicando pra vocês aqui. Metal Gear é um jogo que tem décadas de existência. Vai completar aí 40 anos de existência ainda nessa década. E é um feito. É um grande jogo aí. E o Hideo Kojima agora tá fazendo jogos autorais. Tá fazendo o OD. E a continuação de Death Stranding. Vai fazer o filme de Death Stranding. Então é um jogo que catapultou a carreira de um japonês. Que nem pretendia tanto assim fazer games. E hoje é provavelmente o desenvolvedor de jogos mais conhecido. Fora Shigeru Miyamoto. Que é o grande criador da franquia Mario. Gostou desse vídeo? Quer que eu faça mais vídeos sobre esse? Nós temos um curso pra produção de conteúdo. A partir de 5 reais tornando-se membro aqui do canal. Clique no Seja Membro. De graça pra vocês ajudarem a gente. Dá o like. Se inscreve no canal. Que é muito importante. Meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês querem mais vídeos como esse. Não esquece do like. O like é muito necessário pra gente se manter. Gente. Vida longa e próspera galera. Boa tarde pra todo mundo. Porque eu tô gravando esse vídeo à tarde. Mas cuidem-se. Cuidem dos seus. Até mais gente. Tchau, tchau. Tchau.